Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZumiTV, uma overdose de cultura geek. É de Miguel, o vosso nerd de serviço. Neste episódio vamos falar de cómics e dos últimos três lançamentos da editora G-Floy Studio Portugal. Gideon Falls, escrita por Jeff Lemire com arte de André Sorrentino. Vamos falar de Ascender, sequela de Descender, também escrita por Jeff Lemire e arte de Dustin Nguyen. E por fim, o volume 4 de Stumpdown, intitulado O Caso da Chávena de Café, de Greg Ruka e Justin Greenwood. Vamos começar com Gideon Falls, o terror psicológico que se aproxima da sua conclusão. Este é o quinto volume da saga, irá terminar no sexto. Após a destruição do Celero Negro no volume anterior, os heróis esperavam que o pesadelo tivesse terminado. Contudo, essa mesma destruição fez com que cada uma das personagens fosse parar a uma realidade e tempo diferente e libertou a criatura ligada ao Celero. Apesar da história ser muito boa na forma como explora os vários mundos que cada personagem se vê envolvido, ora num mundo futurista cyberpunk, ora numa realidade típica de um western Sergio Leone, ou num mundo fascista a George Orwell e continuar num ritmo alucinante, na minha opinião, e comparada com os volumes anteriores, não tem o mesmo impacto e acaba por ser o mais fraco dos 5 volumes até agora lançados porque não faz avançar realmente a narrativa. Este acaba por ser aquele volume que estagna a história e serve apenas para criar ainda mais suspense e curiosidade para o volume final e era desnecessário. Gideon Falls é sem dúvida uma das melhores histórias de banda desenhada dos últimos anos, a narrativa que intercala a realidade de cada personagem acaba por criar uma sensação vertiginosa e deixa-nos com vontade de ler até aos últimos acontecimentos, mas tudo bem espermido, este volume serve mais para apreciarmos a arte sorrentino. Aguardemos então pelo ansiado sexto volume e conclusão desta saga épica. Vamos passar para Ascender, também de Jeff Lemire e Dustin Nguyen, como antes referido, sequela de Descender, saga conhecida como Space Opera de Jeff Lemire. Neste novo mundo passaram-se 10 anos após os acontecimentos da saga anterior. A tecnologia deu lugar à magia e este novo mundo é regido por uma feiticeira fascista chamada de May, que tudo vê, mais uma vez, nota-se a inspiração de Lemire em George Orwell e o seu 1984. Andy e Mila, filha de Andy e Effie, sobrevivem no planeta Samson como ermitas, pois recusaram ser salvos pela feiticeira. A história começa quando uma cabeça de robô é colocada no santuário de May, por um feitiça desconhecido, com o estranho aviso, atenta ao cão, com a língua revirada. May procura então acabar com toda a possível rebelião que possa ter tecnologia não autorizada e é então que chegam a Andy e Mila, que após o aparecimento de um antigo amigo tecnológico de Andy, são obrigados a fugir do planeta com a ajuda de uma personagem bem conhecida do universo anterior, personagens que não vamos revelar para não dar spoilers. Apesar de ainda só estarmos a falar do primeiro volume, a Sander tem o mesmo potencial que a saga anterior, com a diferença que o seu protagonista será a jovem Mila, numa galáxia agora com oráculos, orcs gigantes, criaturas marinhas voadoras, bem ao estilo de Echo the Dolphin, a malta da Mega Drive dos anos 90 vai saber do que estou a falar. Tal como em Dissender, poderemos esperar ao longo dos volumes vários flashbacks, mostrando aquilo que aconteceu durante os 10 anos de interregno, entre os acontecimentos de Dissender e a sua sequela, revelando a forma como a magia tomou o lugar do que antes era controlado pelas máquinas. Por fim, o quarto volume de Stump Down de Greg Ruka, com a ilustração de Justin Greenwood, intitulado como o caso da chávena de café. A nossa protagonista, Dex, é contratada por um produtor de café intitulado Copy Luak, para escoltar a primeira amostra que vai receber deste café raro, pois o mesmo acredita que alguém pode roubá-la para posteriormente produzir café em massa. Ao aceitar o trabalho, Dex é abordada por um estranho que, amando de outro produtor, a tenta sobrenar para que lhe entregue uma amostra do café e, posteriormente, dois indivíduos tentam assaltá-la. Indivíduos esses que são caracterizados como a máfia barista de Portland. Dos quatro volumes já editados, esta é a história mais absurda da série, contudo, é ao mesmo tempo das mais divertidas, uma vez que o próprio autor faz questão de salientar este absurdo, pois a nossa personagem principal, Dex, passa grande parte da história a referir que se trata apenas de café, que não entende a loucura e alarido por causa do mesmo. Uma história despertenciosa de leitura rápida para quem não tem pachorra para sagas complicadas que implica a leitura de várias edições. E é tudo pessoal, deixem nos comentários a vossa opinião, não se esqueçam de subscrever o canal, o vosso apoio é muito importante, pois somos um canal que cria conteúdo gratuito. Bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima.